Estudantes do IFE Baiano, unidade de Itapetinga, fizeram uma manifestação no fim da manhã de hoje. A manifestação reuniu alunos de vários cursos com faixas, cartazes e apitos. Eles pararam o trânsito no centro da cidade. Os estudantes reclamam da falta de professores, de livros e da infraestrutura do campus. O diretor do IFE Baiano de Itapetinga não foi encontrado para falar sobre as reivindicações dos estudantes.